Lição 3 O apego sempre vem atrelado a um desejo insaciável. A inflação emocional ou o fenómeno de tolerância. No mundo dos apegos e dependências existe um fenómeno inflacionário conhecido como tolerância. Quando a dose, seja química, seja psicológica, é consumida mais de uma vez, o cérebro se acostuma como ela e passa a necessitar de uma quantidade cada vez maior para manter o efeito prazeroso vivido interioramente. O organismo tenta assim restabelecer o equilíbrio que foi alterado pela carência, buscando novamente a estimulação desejada. Se você come pastilhas, já deve ter percebido o que acontece. Primeiro a sensação agradável e produzido por apenas uma pastilha, logo vai precisar de dois ou três para que as suas papilas gustativas conservem o sabor e quando se dá conta, já deverou uma caixa inteira e se tornou um feliz ruminante. É o que ocorre com qualquer alimento de apego. Se você gosta de alguém, acostuma-se com ele e seu cérebro vai pedir mais do mesmo. Não basta andar de brazo dado com a pessoa amada e estar ao seu lado o tempo todo. Você a quer por toda a eternidade. Muitas vezes chega a ter vontade de encaixá-la em sua vida para fazer parte de você como um apêndice. O que realmente deseja e necessite é uma relação permanente, previsível e controlável. E como não existe esta certeza em nenhum tipo de vínculo, você fica frustrada o dia todo. O mais surpreendente é que, apesar da ansiedade e do mal-estar decorrendo esta dependência, é muito provável que não consiga perceber a realidade e continua teimosamente alimentando falsas experiências e perseguindo metas inalcançáveis. Assim é o mundo bobo do apego. O que começa como uma simples atração, prazer, culmina em uma espécie de inflação bioquímica e psicológica que beira o absurdo. Preciso de mais do mesmo para conseguir o mesmo. Tudo aumente. Já não bastam 30 minutos de exercício físico. É necessário acrescentar 15 minutos diários para intensificar o esforço dos músculos. Ao cabo de um mês, você estará praticando mais de uma hora e meia por dia e no fim do ano poderá ser considerado um dependente de exercícios físicos. Tudo aumente. Você me faz falta. Muita falta. Não sei se sente o mesmo por mim. O processo de dependência nunca para. Vai se aprofundando continuantemente até surgir um sentimento difícil de lidar, conhecido como nostalgia dependente. Não importa que a fonte do apego seja alguém querido, um trator ou um prato de batatas fritas. O mecanismo é o mesmo. Você passa a sentir falta do objeto ou da pessoa, quem está ligado quando se afasta dela. Mesmo que seja por alguns minutos. No início de uma atividade agradável, pensámos da maneira budista. Se eu conseguir isso, tudo bem. Se não, tudo bem também. Porém, após algum tempo, essa incipiente sabedoria do desprendimento começa a sofrer uma transformação negativa e a saudade produz seus tragos. Quando você for afetado pelo vírus da dependência, não vai querer se desligar nem por um minuto da sua fonte de apego, esforçando-se ao máximo para repetir a experiência a todo custo. Precisará compensar com urgência o desequilíbrio causado pela ausência. Um paciente, com lágrimas nos olhos, me disse Sinto os saudades do meu carro. O veículo tinha sido roubado há um mês e o novo, que o vinha a substituir, não o satisfazia nas suas expectativas. Ele queria o seu original, aquele que, segundo ele, lhe pertencia de verdade. O novo não passava de uma prótese, um rél simulacro de felicidade. Repito, pode existir apego não apenas a ser vivos, mas também a objetos físicos, símbolos ou qualquer coisa com a qual nós envolvemos. Há pessoas que sentem falta do computador, da mesma forma que sentem falta do namorado ou na namorada. Temos atrás, um amigo meu perdeu o seu iPad e depois o recuperou. O encontro que presenciei entre o aparelho e ele foi, sem dúvida, surpreendente, digno de uma daquelas comédias melodramáticas de Hollywood. Ele abraçou o seu tablet e, por alguns tendos, teve a impressão que o dispositivo fazia o mesmo. Body Victim Há símbolos que nós inserem em uma realidade que nem sempre corresponde ao que somos e representam segurança. Alguns são caros e acessíveis, como uma roupa Versace ou uma bolsa Louis Vuitton, e outros menos acessíveis, como a beleza e a relação que estabelecemos com o próprio corpo. Em um mundo onde o valor das pessoas parece estar na aparência, quem já não sofreu alguma vez com o seu aspecto físico? A cada dia mais vítimas de não aceitação do próprio corpo. Body Victims Os escravos da imagem física se multiplicam, buscando desesperadamente se encaixar nos padrões de beleza estabelecidos e estão dispostos a tudo, como vimos no caso de APEG às cirurgias estéticas. Cada vez mais a mídia pública anuncia os erróneos ligando saúde à beleza. Ter problemas com a auto-imagem é um conflito sério, uma vez que pelos padrões de beleza estabelecidos pela sociedade, sempre lhe faltará alguma coisa. Não importa o que você fizer, nunca conseguirá ser tão bonito ou bonita quanto o especialista afirma que deveria ser. Sempre lhe faltará ou sobrará algo, para que as empresas dedicadas à beleza faturem cada vez mais. É assim que funciona. É uma armadilha em que se vende uma falsa solução, porque os cremes, as cirurgias e a infinidade de tratamentos disponíveis no mercado não são capazes de fazer milagres. Qual é a saída? Não acredite na necessidade de se adaptar à estética corporal impigida pela sociedade e admite a realidade. Embora pareça dura e cruel, tal como Buda dizia e os estoicos sugeriam, especialmente Marco Aurélio, seu corpo num passe de um saco de fluidos, osso e porcarias gelatinosas. O resto, o ser magnífico ou elegante, cabe a você e a cultura existente a pregar. O mais saudável não é ser lindo ou lindo, mas se aceitar incondicionalmente e fugir de soluções mirabolantes que o levem a perseguir de coisas impossíveis. O Doma Pada, em sua sabedoria, afirma, cedo ou tarde, este corpo físico acabará estendido sobre a terra, esquecido, sem consciência, como um tronco de madeira inútil. Isso é realismo estético. Uma crueza liberadora que mostra o corpo em sua evolução natural. Embora tal teoria desagrada as pessoas que gostem de concurso de belezas e acreditem que o seu valor está no aspecto físico. Os que são apegados à beleza nunca terão sossego, porque a vida lhes pregou uma peça e eles envelheçam a cada segunda. A realidade implicável é que o tempo nos traz mesmo muitas rugas, por mais que tentemos dissimulá-las com maquilhagem e outros métodos. E os cabelos? Devemos deixá-los brancos ou tingi-los de forma natural e elegante? Tentar melhorar a aparência e se gostar sem obsessões nem esquemas comparativos é importante para a autoestima, mas ficar angustiado porque não somos fisicamente aquilo que dizem que deveríamos ser é um apego ridículo, estúpido demais. Nosso lado glutão. Quem é dependente reclama se não está sempre com sua fonte de apego, porque além de ela lhe proporcionar prazer, segurança e autorealização, dá sentido a sua vida. É por isso que quer cada vez mais e não se conforme com a perda. A questão não é só o fisiológico, gosto, prazer, vontade e impulso, mas também existencial, o significado. A pessoa é ambiciosa mais, sempre mais, ambiciona mais, sempre mais, a cada respiração, a cada instante. O amor que você me dá não é suficiente. Preciso de mais tempo no computador. Se não faço compro todo dia, fico deprimida. Quero mais poder, quero mais dinheiro, não consigo parar. E por aí vai. São muitas ânias russas, emocionais, patrocinadas por uma dependência que nos transporta do seu para o inferno em um instante. E logo em seguida, para cima de novo, o apego é insaciável por natureza, uma vez que por trás de cada pessoa dependente a uma criança insuportável e glutona que dirige e tem um apetite voraz. Uma vez, um pobre mendigo encontrou um peregrino com um dom especial. Tudo o que ele tocava se tornava valioso. Ao ver a pobreza do homem, o peregrino pegou uma pedra, arranhou-a com a unha e transformou-a num grande diamento. Com isso você poderá viver pelo resto da vida, disse o pobre. Olhando o presente, o mendigo respondeu. Bom, você sabe, a vida é muito cara, tudo sobe. Então, o caminhante pegou um montinho da terra, passou a mão sobre ele e entregou ao homem uma bolsa repleta de pedras preciosas. Tome, com isso você será um dos homens mais ricos do mundo. O mendigo recebeu a bolsa, avaliou seu peso e fez um gesto de insatisfação. O que foi? Perguntou Andarilha. Não sei, murmurou o outro. De qualquer forma, nunca estamos livres de imprevisto. Admirado com a atitude do ingrato, o caminhante exclamou. Mas afinal, o que você quer? Mais. O mendigo respondeu sem rodeios. Quero o seu dedo. A arte de transformar um desejo normal em dor de cabeça. A mente humana tem a curiosa habilidade de transformar qualquer desejo agradável e tranquilo em um problema psicológico. A seguir, apresente o relato feito por um paciente jovem para ser analisado na sessão de terapia. Fiquei encantado com o vestido que vi numa vitrina. Comi a uma festa, achei que podia comprá-lo. Em poucos dias, juntei o dinheiro e fui correndo para comprar. Na loja, a rapariga do balcão avisou-me que o meu tamanho estava esgotado. Como esgotado? Fiquei desesperado, pensei até em não ir mais à festa e mal disse ao destino, a vendedor e a pessoa que comprou o último vestido que restava. Depois de duas semanas intermináveis, ainda não tinha encontrado uma roupa para usar na festa e continuava engosteada. Então, comecei a pensar mal de quem me tinha convidado. É que esse vestido era especial e eu me imaginava dentro dele um sonho que não podia deixar de realizar. Um dia, quando a depressão já havia sido minimizada, encontrei outro vestido parecido e pela metade do preço. Desta vez, Deus me ajudou. Entrei na loja, perguntei ao vendedor se tinha o meu número e ele disse que sim. Saí de lá feliz, sonhando como ficaria linda e atraente na noite esperada. Chegado o momento, eu me arrumei tudo e saí sentindo-me uma diva. Assim que entrei na festa, fiquei perplexa. Todo mundo usava roupa casual. Calças gangue e a maioria usava ténis. Todos relaxados, bebendo e dançando. E eu, de pé, com um traje inadequado para a ocasião e me senti ridícula. Mas até que dei sorte, juro, ninguém reparou no meu vestido, nem eu, meus altíssimos sepados vermelhos. Uma hora depois, estava descalço com o penteado desfeito e pulando feito maluca. Maluca. Logo encontrei um garoto com quem talvez volte a sair. Ele me disse que eu estava encantadora com o meu jeito de lady. Na manhã seguinte, em plena ressaca, percebi uma coisa que ainda me fez sentir e faz-me sentir estúpido. O capricho de ter um vestido me roubou semanas de vida e muitas horas de sono. E no fim, ninguém ligou para ele. Quanta perda de tempo. Qual foi o problema da minha paciente? Querer um vestido? Querer arrasar na noite da festa? De jeito nenhum. O verdadeiro conflito foi que ela transformou um desejo normal em questão de vida ou de morte. Associou sua felicidade ou realização à conquista de um objeto. Queria preencher um vazio e criou o próprio conto de fadas. Não soube administrar suas vontades. Desejos perigosos em terreno fértil. Não podemos negar que alguns desejos são francamente perigosos para a saúde mental e físico. Quem já não viveu isso? Às vezes resistimos a ter tentações estoicamente e outros nós rendemos a menor insinuição. Talvez porque sejamos atingidos em alguma parte mais dolorida ou mais alegra. Essa vinculação funciona como um concavo convexo. Se a semente cai em campo fértil, o apego progrida. Simplesmente porque cada organismo tem suas vulnerabilidades. É fácil ficar viciado em sexo se você tem testosterona e imaginação de sobra. A fama, o prestígio e a posição social são ótimas fontes de atração se você precisa aparentar ser uma pessoa maravilhosa e não se sente assim. Alguns experimentam o crack e não sentem nada. Outros logo ficam acorrentados para o resto da vida. A quem joga com o amor sem se apoiixonar. Ou passe que outros são rendidos dientes da primeira insinuação. Quando se trata de dinheiro, alguns se desdobrem com uma dedicação infinita. E se dedicam aos negócios com intensa avidez. Outros quase não se alteram. O Dalai Lama defende a capacidade natural de ter desejos, mas reconhece que alguns são especialmente perigosos, pois têm um poder de atração e interesse que os torna irresistíveis. As inclinações perigosas, cada um tem as suas, precisam de uma boa dose de autoconhecimento para ser controladas. Uma pessoa consciente pode dizer a si mesmo. Reconhece que quando minha debilidade é ativada, sou manipulado pelos desejos. Por isso é melhor eu ficar longe daquilo que me prejudico. Modestia e precaução a tempo. Vá derretrou satanás. Por outro lado, se não há risco de adquirir vício, nem de se arrepender de nada, é melhor soltar o freio de mão e desfrutar até arrebentar. É esse processo de discernamento que, em última instância, distingue o sábio do ignorante. Desejar o que há para desejar sem perder o controle e repelir o que nos casos apegam. Um pescador encontrou entre as suas redes uma garrafa de cobra com uma tampa de chumbo. O Abril apareceu um gênio que lhe concedeu três desejos. Em primeiro lugar, o pescador pediu que o transformasse num sábio para que pudesse escolher perfeitamente os outros dois desejos. Depois de cumprindo o pedido, o pescador refletiu e agradeceu ao gênio, dizendo-lhe que não tinha mais desejos. Na psicologia budista, a palavra deseja costuma ser traduzida como sede de posse, apetite, ânsia, apetência. Outras interpretações dão ao termo trisna um sentido mais relacionado ao apego, desejo de se agarrar a tudo aquilo que, na verdade, nós possua. Uma analogia utilizada no Zen budismo, associa a mente infectada pela sede do desejo a um macaco louco e faminto que perambula por uma selva replete de estímulos condicionados, intratável, insaciável, incontrolável. Atribui-se a Bud a seguinte afirmação sobre o poder do desejo. Não existe fogo semelhante ao desejo. Não há nada que coletente quanto ao ódio. Não existe nó como o engano. Não há cadeia como o apego. Portanto, se você tem certas vulnerabilidades que não controla, terá desejos que o manipularão à vontade e o seduzirão até que fique enredado e queimando por dentro enquanto durarem. Convenhamos que o fogo em si mesmo não é nem bom nem mau. Depende de como utilizamos. Um piromaníaco poderá provocar desastres. Não considerar viver sem um incêndio. Um bombeiro o apagará. Se você sabe quais são os desejos perigosos, os quais é suscetível, pode evitá-los a tempo e não entrar na boca do lobo. Em psicologia, chamamos isto de controle de estímulos. Como sei que você vai me devorar, é melhor não me aproximar. A prática do desapego. Como lidar com os desejos sem que ir no apego. Primeiro, a afeição não é um vício. Não estou sugerindo que você reprima a sua capacidade de sentir e acabe se tornando uma pessoa enrustida, aborrecida e amarga. Não é preciso transformar a vida em patologia ou haver apegos em todos os lugares, mas sim perceber quando está brincando com fogo e quando não está a tomar as decisões adequadas. Ter paixão por uma atividade e dedicar-se a ela com entusiasmo é saudável e inconveniente. Até aí não há problema. A questão complica-se quando esse hábito se torna incontrolável e impossível de administrar. Se isso está acontecendo com você, talvez esteja envolvido em uma armadilha vicente e a solução é procurar moderar o impulso. Oscar Wilde, que não foi um homem exatamente comedido, citou o poeta Limiane referindo-se à mesura. O beber haja sempre com moderação. A flor meia-aberta é sempre mais bonito. A meia-vela os barcos navegam bem e os cavalos trotem a meia-rédea. 2. Diferencia paixão harmoniosa e paixão obsessiva O antigo provérbio oriental mostra a diferença entre as duas paixões. Quando um arqueiro atira gratuitamente, por mero prazer, está totalmente confiante em sua habilidade. Quando espera ganhar uma fivela de bronze, fica um pouco nervoso. Quando dispara para ganhar uma medalha de ouro, fica tão ansioso, pensando no prémio, que perde a metade da sua habilidade, pois não vê, sou um alvo, mas dois. A paixão harmoniosa ocorre quando você faz alguma atividade que aprecia por natureza, independentemente dos resultados. Motivação interessa aqui. Você se compromete com a ação e não mede esforços para realizá-la. E o mais importante, o que o leva a agir não é um impulso incontrolável, mas sua capacidade de o escolher e estar ali livremente, fazendo o que lhe interessa. As pessoas com esse tipo de paixão se envolvem com o que fazem sem se descuidar das outras áreas da sua vida. O prazer não as torna irracionais, nem as trói. Comparada à típica obsessão, a paixão harmoniosa cria mais emoções positivas, melhor rendimento e bem-estar interior. A paixão obsessiva também o leva a se entregar às suas atividades, mas de maneira exagerada. Pense em qualquer apego que você tenha e saberá a que me refiro. Talvez haja um rendimento semelhante ou proporcionado pela paixão harmoniosa, mas isto implica um custo alto para a saúde mental. Você agirá sem controle e sem organização. Na paixão obsessiva, o prazer depende basicamente dos resultados obtidos, motivação extrínsecas. E não tente da execução em si, o que lhe rouba energia e discernamento. Se a obsessão o contaminar, sua mente não terá espaço para mais nada. Pesquisas revelem que o estilo apaixonado obsessivo diminui a concentração na trefa, torna as pessoas mais rígida e provoca uma série de sintomas físicos como dor de cabeça, insónia e problemas gastrointestinais. Da minha janela, costumo assistir a Maratona de Barcelona. Fico admirada a observar as pessoas correndo na rua. O panorama não varia muito. Nos primeiros lugares se encontram todos os tipos de corredores e alguns são conduzidos por uma paixão harmoniosa. Querem o prémio, mas não se angústiam com isso nem se sacrificam para se manter na liderança. Outros, sem dúvida, vítimas de uma paixão obsessiva e parecem se debater entre a vida e a morte para conseguir o troféu. O desespero está estampado em seu rosto e ficam erradas se alguém os ultrapasse. Ambos os tipos lutem pelo prémio. Uns mantêm a tranquilidade, outros são invadidos pelo estresse e pelo medo de perder. No fim da fila, aparecem os retardatários do sempre, os que correm por correr, sem se preocupar nem um pouco com o resultado. Seu objetivo é chegar à reta final, não importa a qualificação, e se manter bem. Vencer é completar o percurso. Alguns até sorriam, como se quisessem desmistificar a competição. Têm entusiasmo, mas também humor. Não digo que o esporte de alta competitividade seja algo ruim. Conheci competidores de nível internacional que atuam com uma paixão equilibrada e saudável. Refirmo a capacidade que os seres humanos têm de tornar qualquer atividade divertida ou aborrecida, dependendo da sua motivação, que pode ser harmoniosa ou obsessiva. De qualquer modo, inevitavelmente, quando olho pela janela, sempre aguardo os últimos. Não porque serão os primeiros, mas porque me contagiam com a sua atitude. Eles divertem-me. 3. Enfrente o desejo Para lidar com um desejo contraproducente, com alta probabilidade de gerar apego, às vezes é necessário abordá-lo sem rodeios e confrontá-lo como se tivesse vida própria. Aonde você pense que vai, deseja? Precisamos entrar num acordo e quem manda não é você. Ouviu? Um acordo É bom conversar com ele para transformá-lo, orientá-lo ou sublimá-lo. Tentar conviver pacificamente com os ensaios e esclassecer mal entendidos com o sentimento que o oprimo. Quer dizer, não quer reprimê-lo, apenas orientá-lo. Não se assuste. É muito importante dar uma esfriada para avaliar a relação custo-benefício antes de cair no abismo. Fazer um balanço de última hora, embora pareça tarde, o que quer e não posso ou não me convém. Essa é a luta interior que você tem de enfrentar se pretende desenvolver um mínimo de autocontrolo. Suponhamos que você gosta de jogar e esteja disposto a apostar sua casa porque tem certeza de o que hoje é o seu dia de sorte. Está com um pé na loucura e outro no vício e nem se dá conta. Isto significa jogar fora o património da sua família. O que fazer numa situação como essa? Use o kit completo de enfrentamento. Se perceber que a cor e o som das fichas o arrastam irresistivelmente, não perca tempo. Chame alguém para ajudá-lo. Reze, grite, jogue água fria no rosto. Insulte o croupier para que ele o expulse do casino ou discute com o desejo abertamente em voz alta. Não se deixe enganar. Dê um tempo para tudo o que estiver fazendo e reavalie a questão com a cabeça fria. Respire e relaxe. Se perceber que o questionamento e a razão não funcionem, fuge da tentação. Como pode ver, trata-se de uma luta, uma estratégia de guerra para momentos difíceis. Transpiração e convicção se unem no combate ao vírus invasor. Meu pai viveu essa situação em Mar del Plata, uma bela cidade balnear de Argentina. Quando estava a ponto de perder tudo na relete, teve a ideia de chamar um tio que estava ali de férias, o qual o arrastou do hotel provincial onde ficava o casino. Depois disso, ele nunca mais entrou numa casa de jogos, nem para tirar fotos. No dia seguinte, mesmo sendo ateu, não parava de agradecer a Deus e ao meu tio. Quando íamos passar férias nessa cidade, era como um vê-lo falando sozinho, confabulando com o seu desejo e tentando colocá-lo em seu lugar. São colóquias altamente produtivo, dialogar consigo mesmo ao estilo dos sábios gregos e em diálete napolitano. 4. Disciplina e moderação. Dois fatores anti-apego. É preciso cultivar a moderação, embora esteja fora de modo e seja politicamente incorreto falar de comedimento. Falar sobre prudência na pós-modernidade parece um contrasenso, quando o que se enaltece em qualquer lugar é a exacerbação das emoções, o laissez-faire e o impete primitivo dos tribos urbano. No entanto, em minhas conferências vi muitos jovens interessados em desenvolver o autocontrole, pois todos querem sentir prazer, mas sem nenhuma consequência danosa. No que diz respeito à importância de usar a moderação, a história do princípio Siddhartha nos ensina uma grande lição. Na busca pela iluminação, Buda renunciou aos extremos e se negou a continuar maltratando o corpo. Ele se deu condiz no dia em que ouviu um barqueiro dizer ao outro que, para que um instrumento musical funcionasse bem, as cordas não deviam estar nem muito apertadas nem muito largas. A solução estava na sua frente e ele não a tinha visto. Não se consumir fisicamente nem se deixar arrebatar por nada. Foi-se o primeiro passo para o despertar. O mais paradoxal é que, para domar e controlar o macaco louco do que falámos antes, é preciso ter uma mente de gazela, ágil, atento e veloz. Saber desejar é calibrar o impulso sem destruir a capacidade de sentir, ou, em outras palavras, guiar os próprios desejos e não deixar que eles nos guiam. A palavra é autodisciplina. S3 de Dama Pada reforça essa afirmação. Os aguadeiros levam a água para onde quiserem, os flecheiros fazem fleche, os carpinteiros trabalham com madeira e os sábios se autodisciplinam. E aí